Fala galera, você está no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, como a maioria de vocês já sabe, amanhã, dia 20 de março de 2023, a partir das 4 horas da manhã, de domingo para segunda, começam as grandes promoções de aniversário do Aliexpress. A gente vai estar ao vivo a partir de 9 horas da manhã, lá no canal Rodrigo Baltar e também na Twitch, acompanhando as melhores promoções, os melhores preços daquelas peças que a galera sempre pede aqui no canal. Placa de vídeo, processador, memória, SSD, placa-mãe, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. A gente está aqui no site rbstore.net, que é o melhor site para você acompanhar as melhores promoções do Alie, da Amazon, da Terabyte e também da Magalu. E a gente tem muita coisa que está aparecendo aqui, que a gente já está fazendo as nossas previsões. Eu tenho certeza que se você estiver procurando alguma coisa para fazer um upgrade no seu PC, você vai conseguir encontrar um preço maneiro nessa promoção. É muito importante que você entre no nosso grupo do Telegram, basta você abrir o nosso site aqui e clicar em Entre no Telegram, porque aqui a gente está soltando todas as promoções, tudo aquilo que já está em promoção e tudo aquilo que é previsão. Então a gente vai ter processador Ryzen 5700 por cerca de R$750, vai ter RX 5600 XT, placa de vídeo, por cerca de R$650, vai ter RX 6700 XT por cerca de R$1.700, tem muita coisa, sem contar os SSDs ali de 1TB, PCI Express 4ª geração, por cerca de R$350, R$320, o CT300, o Fanxiang. Então tem muita coisa bacana para você dar uma olhada. Além disso, a gente vai estar sorteando amanhã, a gente vai ficar em live aqui, começa 9 horas da manhã, depois a gente deve voltar à tarde também e na live da noite, que é a última live que eu vou conseguir fazer de promoções desse aniversário do Ali, a gente vai estar sorteando para a galera que estiver online, aqui no Telegram, estiver online na live, uma chave do Resident Evil 4 Remake. Então é importante que você chame a galera que você conhece, não vai falar para os caras não entrar no grupo não, se você querer ganhar sozinho, pede para a galera de PCismo entrar no grupo para fortalecer, acompanhe a nossa live, a gente vai estar aqui trocando ideia, tirando dúvida, então é sempre bom você estar na live, porque é para você não comprar nada errado, para você não acabar comprando de uma loja que não é confiável. Lembrando que tudo que está aqui na nossa loja, a galera já comprou, a galera recomenda, tem muitos reviews já de brasileiro feitos, tem muita coisa, controle, tudo que você possa imaginar aqui, a gente já tem no nosso site, a gente está melhorando o site cada vez mais. Outra dica que eu dou para vocês, se tem uma coisa que você está querendo muito, e você não quer perder, entra aqui no nosso site, procura, já coloca no carrinho, porque assim que os cupons forem liberados, os cupons vão estar aparecendo aqui no site, então já deixa dentro do seu carrinho, entra aqui no site, vamos supor, entra aqui no site, entra aqui na Soyo, B550, você coloca aqui comprar, deixa dentro do carrinho, olha vai ter a promoção aqui, falta entrar o cupom, então você já deixa dentro do carrinho, 4 horas da manhã, se você não quiser perder, você entra aqui, aplica o cupom. Lembrando que os cupons vão ser com bons descontos, então pode ser que eles acabem antes mesmo da gente entrar na primeira live, beleza? Então deixa tudo dentro do carrinho, vê tudo o que você vai querer aqui, pô, vou querer uma placa de vídeo, vou querer um SSD, vou querer uma placa amanhã, vou querer um processador. Já deixa tudo dentro do carrinho, quando for 4 horas da manhã, você vai lá, aplica o cupom de desconto e faz a sua compra, beleza? Beleza? Lembrando que tudo que você comprar aqui nos links, tudo que você comprar pelo nosso site rbhistória.net, você está ajudando a mim e a galera que trabalha comigo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, basta você clicar aqui no link da Amazon, se você for comprar terabyte, basta você clicar no link da Terra, se você for comprar na Magalu, basta você clicar no link da Magalu. Se você for comprar qualquer outra coisa que não tenha a ver com o PC, você clica aqui no link do AliExpress, busca lá o que você quer comprar, que você vai estar fortalecendo muito o nosso trabalho, beleza? Então eu aguardo vocês amanhã, dia 20, às 9 horas da manhã, lá no canal Rodrigo Baltar e também no canal da Twitch, beleza? A gente vai ficar em live quase o dia inteiro e à noite, na última live, a gente vai sortear aqui no grupo do Telegram uma chave para PC no Resident Evil 4 Remake. Tamo junto, é nóis, um grande abraço. Até a próxima. Fui! Fui!